Você acha que o Gojo derrotaria o Sukuna no x1? No mangá vimos que o Gojo foi derrotado pelo Sukuna, mas com a ajuda do Mahoraga e também de outra maldição, e isso na verdade foi um 3x1. E que com certeza, dificultou muito a vida do Gojo, pois enquanto ele estava preocupado com três oponentes, o Sukuna estava calmo e analisando calmamente Satoru Gojo. E essa análise do Sukuna, fez ele descobrir como burlar o infinito de Satoru Gojo. Mas se fosse apenas o Sukuna, sem uma Horaga contra Satoru Gojo, como seria essa batalha? Sukuna com 19 dedos, com todos os seus poderes, contra Satoru Gojo com todos os seus poderes, você ainda acha que o resultado da luta seria o mesmo? Deixe aqui nos comentários.